E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Que quem fala com vocês é o Igor, e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês uma resenha sobre um assunto bem polêmico. Afinal, retrocompatibilidade é um recurso bom? É um recurso obrigatório pra consoles de nova geração? Muita gente fala que, opa, tô comprando um console de nova geração pra jogar novos jogos, não jogos antigos. Se eu quisesse jogos antigos, eu comprava um console velho. Mas e aí? Isso torna o recurso inútil? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Mas claro, antes de desenrolarmos esse assunto, não esqueça de deixar o seu like no meu vídeo. Fazendo isso, o YouTube entende que meu vídeo é bom e acaba recomendando o canal pra mais pessoas. Considere também se inscrever no canal pra poder acompanhar todos os lançamentos. São cerca de dois vídeos por dia aqui no YouTube, fora a livezinha que tá rolando na Twitch toda quarta-feira, tá bom? Live sempre às 9 horas, além de um resumo das lives na sexta-feira aqui no canal. E claro, se você curtiu e se inscreveu, considere também compartilhar o vídeo pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Fazendo isso, você tá diretamente me ajudando a crescer aqui no canal e eu sou muito grato a você se você puder fazer isso. Mas bom, chega de enrolação, bora pro vídeo. Mas Igor, o que diabos é retrocompatibilidade? Bom, a retrocompatibilidade é um recurso que tem em alguns consoles que permite com que você, player, coloque jogos antigos, de gerações antigas nesse console e faça com que ele funcione. Um exemplo clássico disso é lá no PlayStation 2, que você pegava um jogo do Crash do PlayStation 1 e ele funcionava normalmente, sem problema algum. Nós sabemos que esse recurso tá um pouco raro hoje em dia. Ele foi, entre aspas, descontinuado lá na geração do PlayStation 3, quando depois de uma reformulação de hardware, a Sony decidiu remover isso porque deixava o console mais caro, porque antigamente era feito via hardware a compatibilidade com jogos antigos. E retornou em 2016 com a retrocompatibilidade do Xbox One. E desde então tem levantado algumas polêmicas, porque de certa forma, caixistas atacam os sonistas falando que esse é um recurso extremamente obrigatório, enquanto os sonistas atacam o caixista falando que se quisessem jogos antigos, compravam games antigos. Mas afinal, qual é a verdade? Qual é a verdade absoluta sobre a retrocompatibilidade? Bom pessoal, eu vou contar pra vocês o meu ponto de vista com base na minha história com os games. Eu comecei jogando principalmente com o Mega Drive do meu primo e depois indo pro meu PlayStation 1. Mas lá no Mega Drive eu jogava muito Sonic. E por incrível que pareça, o Mega Drive já tinha retrocompatibilidade com um sistema chamado Master System. Então eu conseguia, por exemplo, experimentar jogos que eu não conhecia antes, como Alex Kidd. Então a retrocompatibilidade fez com que eu pudesse jogar esse jogo sem ao menos ter conhecido. Ele nem era da minha época quando eu era nascido, entendeu? Então graças a esse recurso, eu pude experienciar esse jogo. Se o Master System não tivesse sido retrocompatível com o Mega Drive, na verdade o contrário, Mega Drive é compatível com o Master System, como que eu ia experimentar esse game? Pois é, eu simplesmente não ia. E esse é o maior problema de consoles que não tem retrocompatibilidade. Porque o legado desses jogos antigos ficam perdidos no tempo. E aí fica naquela situação chata em que você, gamer, vai ter que emular o jogo. Vai ter que ir por meios não legais conseguir esse jogo pra jogar. Tá? Vou dar um exemplo pra você. Você quer jogar hoje, exatamente hoje, agora, jogos de Playstation 1 no seu Playstation 4 e no seu Playstation 5? Você quer? Não tem como. Simplesmente não tem como. Você consegue fazer isso no PSP e no Playstation 3. Só que já tava aquela história que um descontinuou a PSN e depois voltaram atrás, mas a gente sabe que a Sony tá um pouquinho mal de dinheiro, então pode futuramente desativar a PSN. Mas, bom, por meios legais, você não consegue. A menos que você compre um Playstation 3 pra comprar um jogo de Playstation 1 pra jogar, ou um PSP. Ou você, de fato, compra um Playstation 1 que está limitado, já que ele é um hardware de 1995 e que tem uma resolução baixíssima que não vai ser muito bem vista, não vai ser muito visivelmente agradável, você jogar isso no monitor atual. Então, acaba que a falta da retrocompatibilidade gera um transtorno imenso pra um gamer que quer ver a história de uma determinada franquia. Se você quer jogar um Resident Evil 1, quer jogar um Resident Evil 2 ou um Resident Evil 3, que é top, o único Resident Evil 3 que prestou, inclusive, é o clássico, você não pode. Por quê? Porque você só vai poder comprar os jogos que estão disponíveis na PSN ou nessas lojas virtuais e, consequentemente, você não tem acesso a esses jogos retros. E isso aqui não vai tanto, assim, pra jogos tão antigos. Eu vou dar um exemplo clássico e atual de um game muito bom, que foi muito importante pra sua época, que eu sinto muita saudade de que eu adoraria ter uma sequência, mas que, infelizmente, ele ficou perdido no tempo e a gente nunca sabe se ele vai ter uma sequência ou reboot ou algo do gênero. Sabe Dante's Inferno? O God of War de 360, envolvendo o cristianismo e tudo mais, envolvendo aquela figura de Dante Alighieri e os seus infernos? Basicamente, era um jogo criado aos mods de God of War 2, lá pra geração 360, e ele foi desenvolvido pela Visceral e distribuído pela EA. Ele é um game bem interessante, bem gostoso de jogar, é um hack and slash raiz, bem sanguinolento, com uma história muito incrível, inspirada na Divina Comédia. E, assim, é um game foda. É um game que você, criança de 10 anos que tá vendo meu vídeo, eu recomendaria muito você ver. Talvez não se você tivesse 10 anos, já que ele é um jogo bem violento, mas é um jogo que, assim, eu recomendo de olhos fechados porque ele é um jogo bom. Mas, Igor, eu quero jogar! Onde eu vou jogar? Você não vai poder jogar no PlayStation 4. Você não vai jogar também no PlayStation 5. Você só vai poder jogar esse jogo se você tiver um PC, ou se você tiver um Xbox One com retrocompatibilidade. E aí que entra, opa, o Xbox One, ele tem retrocompatibilidade, né? Sim, ele tem. E olha que vantagem ele tem por causa dessa retrocompatibilidade. Toda a coleção de jogos lançados pra geração do Xbox clássico, a geração do Xbox 360 e a geração do Xbox One, pra quem tá jogando no Xbox Series. Então, em um console de nova geração como o Xbox Series, você tem 3 gerações de biblioteca de jogos pra você experimentar, sem perder nada. Então, um jogo como Dante's Inferno, Dead Space, que também é outro jogo desenvolvido pela Viscor, destruído pela EA, que simplesmente morreu, você consegue jogar nesse console. São jogos antigos? São. Mas são jogos relevantes. Basicamente, você tá mantendo a história desses jogos, tá mantendo esses jogos frescos na memória, pra que, possivelmente, alguém faça uma sequência deles. Se eles simplesmente ficam perdidos, eles acabam virando... sei lá, memória, né? Vamos dizer assim que é uma coisa que só saudosistas vão lembrar. E essa nova geração não vai conhecer essas franquias incríveis. Isso acaba sendo até prejudicial, vamos dizer assim, pra algumas franquias exclusivas de alguns consoles que somem. Por exemplo, Heaven's World. Você já chegou a conhecer esse nome? Não? Pois é, ele é simplesmente o God of War de uma mulher pro PlayStation 3, e foi um dos primeiros exclusivos que usava até o controle de movimento. Era um jogo bem revolucionário pra época, bem interessante, bem divertido, mas que simplesmente sumiu. Não teve sequência, não foi portado pra nova geração, não teve remaster, não teve relançamento, não teve nada. É um jogo que morreu. É um jogo que tá no legado do PlayStation 3, e que você só pode jogar se você comprar um PlayStation 3. E, meus amigos, você pode até argumentar comigo, Igor, se eu quisesse jogo velho, eu comprava um console velho. Mas esses consoles agora, né, você só consegue comprar no mercado cinza, e digamos que eles estão um pouquinho caros, já que viraram itens de colecionador. Então, não sei se seria uma boa ideia, mas bom, fica a seu critério. Resumindo, meu ponto, eu não quero deixar esse vídeo extenso, acho que eu já deixei todos os meus pontos a respeito da retrocompatibilidade, mas basicamente, vamos ser sinceros, é um recurso mais que obrigatório. Se o seu console de nova geração tem capacidade de rodar jogos a 4K, 60fps, 120fps, Ray Trace, tem um SSD poderoso, dá pra você botar um HD, eu acho que o mínimo dele é ele ser retrocompatível com os seus jogos antigos. Porque se um gamer pagou mil reais em jogos na geração passada, esse mesmo gamer tem o direito de jogar esses jogos nesse atual console. Chega a ser ridículo você ter que vender os seus jogos pra poder jogar num console atual. Tudo bem que, atualmente, né, o PlayStation 5 e o Xbox Series, eles são retrocompatíveis, mas vale lembrar que o PlayStation 5, ele não é retrocompatível com tudo da Sony. Então, se você quer jogar um jogo clássico do PlayStation 2, você vai ter que recomprá-lo. Quer jogar um jogo clássico do PlayStation 3, você tem que comprar um PlayStation 3 pra rejogá-lo. E é simplesmente assim. A menos que, claro, você recorra à pirataria e emule isso. E, claro, não é isso que eu vou recomendar pra vocês nesse vídeo. Bom, pessoal, esse foi o meu ponto a respeito da retrocompatibilidade. O que vocês acham? Acham que é um recurso interessante? Acham que eu tô sendo um pouco saudosista demais? Acham que jogos ficam no passado mesmo, a gente tem que andar pra frente e esquecer isso daí? E comentem o que vocês acham a respeito desse tema. É um tema bem polêmico na comunidade gamer. Gera uma treta desnecessária, ao meu ver. Mas que assim, pessoal, na moral, jogos estão aí. Eles têm que ser jogados e não esquecidos. E, na minha opinião, retrocompatibilidade é essencial. Bom, pessoal, me distraço de vocês por aqui. Não esqueçam de deixar o like pra poder fortalecer o vídeo. Compartilhem pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho. E é isso. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho